Ela dança, ela mexe nos jiz do tatu kundum Ela dança, ela quebra e pirando o bumbum Ela dança, ela mexe nos jiz do tatu kundum Ela dança, ela mexe em pirando o bumbum Ela é fenomenal, com corpo escultural Luiz do tatu kundum, faz qualquer um passar mal Ela é bem atraente, hipnotiza a gente Com teu bumbum batendo bem na minha frente Que bumbum é esse? Que bumbum gigante? Ela quebra pra um lado, ela quebra pro outro Ficando hipnotiza, tu quebra o pescoço Ela dança, ela mexe nos jiz do tatu kundum Ela dança, ela quebra e pirando o bumbum Ela dança, ela mexe nos jiz do tatu kundum Ela dança, ela mexe em pirando o bumbum E pirando o bumbum Ela é fenomenal, com corpo escultural Luiz do tatu kundum, faz qualquer um passar mal Ela é bem atraente, hipnotiza a gente Com teu bumbum batendo bem na minha frente Que bumbum é esse? Que bumbum gigante? Ela quebra pra um lado, ela quebra pro outro Ficar hipnotiza, tu quebra o pescoço Tu, 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 tu.. Transcrição e Legendas Pedro Negri